Música 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 Tem uma dor agora! Abre essa guarda aí! Columando o prazo da Abre essa guarda! Abriu, joga o joelho pro resto! Corrinho, estilha vindo! Abre ali! O joelho do joelho! Faixa a perna dele! Faixa a perna dele! Joga o joelho! Tô lá em bota aí! Viva! Joga o joelho esquerdo na perna que é a revista! Viva! 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 Joga o joelho! Joga o joelho! Viva! 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 Segura! Respira! Respira! Viva! 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 Vai na tela! Vai na tela! Vai na tela! Viva! Viva! Vai na tela! Viva! 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 Atenção na porta, Matheus Vitor da Puxana Maia, na terceira hora de luta. Matheus Vitor da Puxana Maia, na hora de luta. A primeira, porra. A primeira, a primeira, a segunda, a segunda. A primeira, a segunda, a segunda.